Música STJ concede eliminar em habeas corpus a auditor da Receita investigado na operação Armadeira. Ele deixa a prisão e passa a cumprir medidas cautelares alternativas. Ao conceder a eliminar, o ministro Ribeiro Dantas determinou o recolhimento domiciliar noturno e nos dias de folga e o afastamento do exercício do cargo de auditor fiscal. O investigado também fica proibido de manter contato com outros réus, de frequentar qualquer repartição da Receita Federal e de se ausentar do estado do Rio de Janeiro sem autorização judicial. Marco Aurélio da Silva Canal estava preso preventivamente havia mais de três meses. Ele e outros fiscais teriam exigido vantagem indevida de um réu investigado em um desdobramento da operação Lava Jato. Quando decretou a prisão preventiva de Marco Aurélio, o juiz de primeiro grau argumentou que se ele continuasse em liberdade, haveria risco de interferência no processo e comprometimento da aplicação da lei penal. O ministro do STJ, Ribeiro Dantas, entendeu que o juiz utilizou argumentos genéricos e conclusões baseadas em presunções, sem indicação de elementos concretos como justificativa. O ministro ressaltou que com a edição da lei que instituiu as medidas cautelares alternativas em 2011, a prisão preventiva deve ser considerada o último recurso.